Oi amores, tudo bem com vocês lindonas? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os recebidos do mês de agosto, tá? Ó, foram esses produtos aqui, veio bastante coisa, vou mostrar agora com detalhes pra vocês. Primeiro eu quero falar desse produto aqui. Pra quem não viu, esse aqui é o Desmaia Cabelo da Kert, tá gente? Gente, ele é bem inovador porque ele veio com a proposta de ampolas. São três ampolinhas que vem, essa eu já usei, guardei só pra mostrar. E eu gravei, fiz a resenha delas pra vocês, eu gostei muito dessa ampola porque deu um resultado muito legal no meu cabelo. E então ela tem uma proposta muito bacana, tem a provitamina B5, tem pantenol queratinizado, tá? Hidrata e nutre a fibra capilar e ela age em três minutinhos, então eu super recomendo, tá? Pra todos os tipos de cabelo. Aí, vamos falar da ICAS. A ICAS me enviou duas amostrazinhas, assim, pequenininhas. Essa aqui é a banho de verniz que eu já testei e essa aqui é a anabolizante capilar, que eu ainda vou testar. E eu gostei muito do resultado dessa máscara, ela deixa muito macio, muito macio mesmo. Tem óleo de macadamia, óleo de cupuaçu, óleo de castanha do Pará, tem óleo de agam. E ela tem manteiga de karité e queratina. Então ela é uma máscara super nutritiva e também restauradora, ou seja, reconstrutora, porque tem a queratina. Aí, esse anabolizante capilar, que é uma máscara de potência extrema, tem queratina, ômega 6 e 9 e queratina. Esse eu ainda não testei. Achei muito linda essas embalagenzinhas. Eu vou guardar porque eu achei uma gracinha. Tá? Então vamos lá. Então depois eu trago a resenha dele porque eu não testei ainda. Ah, aí vamos falar um pouquinho da Niraj India. Me mandou essa rena de sobrancelha. Eu gostei muito, tem resenha no canal. Ela é preta, mas mesmo por ser preta, não fica aquele pretão azulado. Ela fica um preto super tranquilo. Eu gostei muito e estou usando com bastante frequência, tá? E tem resenha dela aí no canal. Aí ela também me enviou esse kit, que é o kit Dram Repair, que conta com Power Vitamina, tá? E ela vem com o Levin, com o shampoo Detox. O shampoo é Detox e ele é anti-resíduo e faz uma limpeza profunda. Gente, eu gostei muito, muito, muito desse kit. Inclusive eu esqueci de pegar o shampoo para mostrar para vocês, porque eu estou usando muito, muito, muito. E ele vem em shampoo, condicionador e Levin. Esse aqui é o Levin. E a máscara, tá? A máscara é reconstrutora, promete nutrição ultra, hidratação, reconstrução, reposição proteica, tá? E reduz o volume. Ela tem óleo de argânge. Eu e a Niraja entramos em consenso de sortear um kit desse para vocês. Inclusive o vídeo do sorteio já está aí no canal. Então se você não está participando, não perca tempo. A Merck Desire, gente, me enviou esse kit de progressiva a Fusil Brush. Essa daqui. Inclusive já tem resenha dela no canal. É um kit muito legal. É profissional, claro. Tem manteiga de murumuru e extrato de buriti, tá gente? Isso aqui deixa o cabelo muito macio. Vem com esse kit aqui, que é o Home Care. Vem 12 sachês, que é o finalizador nutritivo, que é o que complementa a nossa escova progressiva. Sempre que lava o cabelo, você faz uma hidratação com isso aqui, tá? Tá? De todas as progressivas que eu já testei, essa é a segunda melhor. A primeira melhor é a minha queridinha, que eu uso sempre, que é a Progressiva Naturale, que vocês compram comigo, tá? Na minha loja online. Eu sempre deixo o link aqui embaixo, vaidosonline.loge2.com.br Porque a Progressiva Naturale, ela não desbota o cabelo colorido, tá? Esse é um ponto muito mais do que positivo. Eu esqueci de mostrar ainda da Evu Cosméticos Profissional. Então, esse fluido termoativado, que ele é o mais liso, promete um liso bem potente. Porque ele é um produto que promete ajudar você a chegar no liso mais rápido na hora da escovação. E aí, eu gostei muito, muito, muito desse resultado desse produto, tá? Achei muito bacana. Ele deixa uma maciez muito legal. Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês. Eu amei muito. Confira a resenha aí. E eles também me enviaram o Serum Reparador. O Serum Reparador, que tem óleo de argã, óleo de macadâmia. E também tem... E também tem o filtro solar, tá? É muito gostosinho esse Serum. Inclusive, eu tô usando bastante. Uma gotinha é suficiente pra dar um resultado legal. Ele deixa o cabelo muito macio e sedozinho, sabe? Dá um resultado incrível. Tô gostando muito. E ele tem um cheirinho muito gostoso. Aí, ainda dá a gota dourada, né? É o shampoo e o condicionador bombástico Boom. Um concentrado explosivo de vitamina super hidratação. Auxilia no crescimento saudável do fio, porque tem óleo de rícino. Vitamina B5, vitamina E e biox capilar. Esse shampoo e esse condicionador é o produto de crescimento capilar que eu tô usando como shampoo. Não tô usando nenhum outro shampoo acelerador. Só esse. Eu tô gostando. Ele hidrata muito. Ele tem uma cor rosada. Tanto o shampoo quanto o condicionador tem uma cor rosa, tá? Ó, tá vendo? Ele é bem rosinha, mas ele é muito hidratante. Esse aqui é o shampoo. Ele é aquele shampoo hidratante, tá? Ele não resseca o fio, porque tem uns shampoos que deixam o cabelo super ressecado, né? Também veio essa máscara aqui, que é aquela fortalecedora, né? Que combate a queda, auxilia no crescimento saudável do fio. Tem três ativos, que é o jaborandi, a queratina e o argã. Ela é amarelinha, como vocês já sabem, tem um cheirinho de creme mesmo, tá? Eu gosto muito, gostei muito do resultado dela, porque deixou assim uma maciezinha bem bacana, tá? É um produto que é de... o custo-benefício dele é bem em conta. E também veio o tônico. Dá uma olhada na resenha desse produto aqui, que eu vou deixar aqui no card. Porque também vem o tônico fortalecedor. Aqui, ó. Ele também vem com o tônico fortalecedor, que faz parzinho com a máscara. E ele tá com nova pegada agora, nova fórmula. Porque ele tem o alho, mas é alho neutralizado. E tem o óleo de cravo, tá? Então ele não tem mais aquele cheiro muito forte de alho. Aí a Embeleza também me enviou o Novex. É do babado, que eu tava querendo testar. Falei pra eles que eu queria esse aqui, quando foi pra escolher. E ele é branquinho assim, ó. Ele tem um cheirinho bem gostoso. E eu gostei bastante, tá? Ele tem uma açãozinha rápida. Acho que é cinco minutos, se eu não me engano. Mas aí, se você não viu, dá uma olhada na resenha aí no canal dele. E eu tô gostando dele, tá? Eu recebi esses produtos que eu vou mostrar agora. Todos são da loja Portal do Cosmético. É claro que eu vou deixar aqui, no bote de informações, o link de todas as lojinhas. Quem enviou algum produto pra mim e que tá aqui no meio, tá? Eu tô pra testar esse shampoo aqui, que é o Day Grand Cru. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas é um shampoo premium, the best, liso absoluto. Tem blend de silicone, que é o óleo de avelã, o óleo de coco e óleo de argã, tá? É uma fórmula que não tem formol e nem parabéns. Olha que bacana. A proposta desse shampoo alisante tá bem bacana, tá? E ele é da Placton. Eu também tô pra testar esse shampoo alisador, que é o Is My Love, tá? É um shampoo reconstrutor, promete um liso extremo. Tem blend de proteína, realinhamento saudável, livre de formol e de fácil aplicação. Ó, é esse shampoo aqui. Eu tava bem curiosa pra testar ele. Eu gosto de usar shampoo alisador no intervalo da minha progressiva. Porque ele é um alisamento bem prático e como não tem formol, não vai agredir, né? Dura menos que uma progressiva, mas é muito bacana. Porque te salva quando você não pode fazer a toque da progressiva. Aí eu também recebi esse butox orgânico, tá? Da Placton, profissional. Tem ação hidratante, alta performance, tecnologia avançada. Tem óleo de argã, óleo de macadâmia. Então depois eu vou testar ele também. Aí agora eu vou falar um pouquinho do cronograma gourmet da Portier. A Portier fez o lançamento dessas três máscaras aqui. Que ela consiste no cronograma capilar gourmet, porque é inspirado, né, em comidinhas. Digamos assim, as embalagens são bem similares. Essa com a maisena, essa com o leite condensado e é o creme condensado capilar. Essa aqui é a meia lisa. E essa aqui é o fermento capilar. Que já promete crescimento dos fios, tá? Todas já tem a zinha no canal. Gostei muito de todas. Eu usei no formato do cronograma, a hidratante primeira, a nutritiva depois e a reconstrutora depois. Então, um tratamento complementa o outro. Tem a maionese capilar, que é uma máscara humectante, hidratante e nutritiva. E diminui o ressecamento dos fios. Tem óleos vegetais e aminoácidos, tá? Essa aqui eu ainda não testei. É a última que falta da pegada gourmet aí da Portier. A diferença desses lançamentos em bisnaga pra esses lançamentos em potinho, é que essas aqui são totalmente liberadas para no e low pool, tá? E essas aqui de potinho não são liberadas, tá? E também tá faltando a resenha do creminho da Hora, que é um creme restaurador que tem óleo de maracujá e manga. Tô bem curiosa. Eu já sei, já vi umas resenhas dela e eu vi que ela se dá muito com o cabelo cacheado. Vou testar no cabelo da Esté também, que é minha filha, né? O cabelinho dela é cacheado. E eu ainda não comecei a testar e não usei ainda. Mas em breve eu trago a resenha dela pra vocês. Bom, minha gente, é isso. Esqueci de mostrar pra vocês três máscaras que eu recebi da Garota Estúpida. Uma delas é essa, Todo Mundo Odeia o Frizz. Que essa máscara, ela é muito boa. Ó, ela é anti-envelhecimento, anti-porosidade, tá? E ela tem óleo de argã, óleo de monó, óleo de macadama e leciticina. Essa máscara é muito, muito boa, gente. Eu amei. Ela elimina 100% todos os frizz. As embalagens deles são uma gracinha. Ela tem um cheirinho bem gostoso. Ela tem uma consistência razoável, mas se você virar o potinho, ela derrama, sabe? Eu também já resenhei pra vocês a festilizante capilar. Essa aqui acelera o crescimento saudável. Então ela pode ser usada desde a raiz. Ela tem a biotina, que é a aceleradora do crescimento saudável do cabelo. Ela é um pouco pro verde. E ela tem um cheirinho de creme mesmo, tá? E a outra é essa aqui, a resenha da banho de verniz da Garota Estúpida. Espero que vocês tenham gostado dos recebidos, tá bom? Quero agradecer a todas as empresas parceiras aqui do canal. Beijo grande. Obrigada por assistir até o final. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.